Olá minha gente linda, muito bom dia! Tudo bom com vocês pessoal? Começando mais um vlog aqui no canal. Ultimamente minha vida tem sido uma correria tão grande. Um dia eu sento e explico, mas me empenhando para sempre estar aqui presente com vocês. Estou muito presente lá no Instagram também, que lá é mais prático, mais rápido, é só postar, né? Então se você não me acompanha por lá, ó, arroba Dani Brito Oficial. É muito trabalho, gente. Muita luta também, só Deus sabe. Mas um dia eu sento e conto o testemunho, eu prometo. E aí, gente, o que acontece? Hoje eu vou gravar para vocês o meu dia, até porque amanhã eu vou fazer implante no meu dente. Lembram? Que eu extraí ainda a raiz que tinha. E aí hoje eu estou fazendo todos os preparativos para amanhã eu poder fazer essa cirurgia. Não sei como vai ser, estou morrendo de medo. Vocês sabem que eu tenho... Tinha, né? Tinha medo de dentista. Mas depois que eu conheci a clínica Sorria Pen, eu fui tão bem acolhida que eu até perdi. Só que agora é um implante, né? Então, ai Jesus, confesso, estou um pouquinho nervosa, mas eu estou confiante. Confio na empresa. Bom, escovei meus dentinhos. Agora eu estou fazendo skincare com esse hidratante que eu acho maravilhoso, que eu sempre divulgo aqui para vocês da Nivea. Nossa, ele é muito bom. Já usei vários da Nivea, tem a linha grande, mas esse para mim é o melhor, o mais básico. Porque ele não deixa a pele grudenta, sabe? Nossa, como eu amo. Ele é maravilhoso, não fica pegando. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês, porque eu só estava achando ele caríssimo aqui onde eu moro. Aí eu achei dele bem mais em conta. Gente, eu estou muito contente, porque hoje eu vou receber aqui uma amiga, que ela abriu uma empresa recentemente, né? Tão novinha não, já tem um tempinho, de limpeza, né? De estofados, cadeiras, sofás, colchão. E o meu colchão, ele está precisando fazer uma higienização. Tem umas manchinhas que eu nem sei do que é, porque eu uso protetor, né? Se bem que eu não uso desde que ele chegou, não. Ele ficou mais ou menos quase um ano assim sem eu ter o protetor. E ele tem umas manchas que eu não sei do que é, a gente vai limpar, se Deus quiser vai sair. E tem uma empresa que vocês acompanham, né? Que de vez em quando eu fecho para fazer a higienização do meu sofá. Mas do meu colchão eu nunca fiz. E essa minha amiga, eu confio muito nela. Ela é muito comprometida, maravilhosa, dedicada. Ela e o esposo dela em tudo que eles fazem. E aí ela entrou em contato comigo e falou Dani, a gente criou uma empresa. A gente quer apresentar o nosso trabalho para vocês. E aí, o que você acha? Eu falei, claro, né amiga? Confio muito nela. Então daqui a pouquinho eles chegam. Agora são 8h45 mais ou menos. Eles marcaram 9h, porque precisa limpar bem de manhã para dar tempo do colchão secar, né? Até a noite. Se bem que não é uma lavagem assim com água, não joga água. É uma lavagem a seco, mas de qualquer forma ele fica úmido. E para de noite ele estar sequinho, a gente tem que lavar bem de manhã. Bom, gente, daqui a pouquinho eles chegam. Já gravo para vocês. Hoje também é dia de faxina aqui em casa, porque eu vou fazer esse implante, essa cirurgia. Eu tenho que ficar de molho pelo menos 3 dias de repouso. Então eu já agendei também uma faxina. E agora eu vou colocar a roupinha de malhar, que daqui a pouquinho eu vou para cada minha. Vocês sabem, né? Eu estou malhando, estou fazendo exercício físico, musculação 4 vezes por semana. Então já vou botar a minha roupinha. E é isso, gente. Deixa o likezinho e vem comigo. Olha, gente, tirei já aqui antes deles chegarem. E eu não sei se vai dar para ver aí na tela. Está dando para ver, mas não tão quanto aqui pessoalmente. Tem umas manchas amareladinhas. Não é xixi da Lili, tá? Não tem nada a ver porque ela nunca fez xixi, nem quando era bebezinha. Porque ela não dormia aqui na cama, quando ela era filhotinho. E aí depois ela aprendeu a fazer xixi no tapetinho dela, ela não faz. Mas tem umas manchas aqui que eu não sei do que é. Olha. Vamos ver se sai, né, gente? Depois eu mostro o final para vocês. Cadê a cachorra linda da mãe dela? Cadê a cachorra linda que não era para estar em cima do sofá? Quer dizer, da cama. Gente, linda. Chegaram meus amigos lindos. Karine e Leandro. Dão oi, casal. Oi. Que lindo. Você lembra da cá? Suflada da cá. E o Leandro que é tímido, né, Leandro? Muito. Na câmera, gente. Estava conversando, conversando. São um amor de casal. Amo a gente amigo há muito tempo, né? Inclusive da igreja. E hoje eles vêm fazer esse serviço maravilhoso. E aí, gente? Vamos lá limpar. O que vocês acham? Olha, eu ainda não mostrei nada para eles. Dê uma olhadinha aí de primeira mão. Vê o que vocês acham. Como que está o estado. As manchinhas. A gente vai tirar. Leandro, vai dar para resolver? Claro. Sempre. Já pegou coisa pior, né? Já. Com certeza. Então, amiga, olha. Tem essas manchinhas aqui. Será que pode ser de suor? Sim. Porque eu não sei do que é isso, gente. Até a água mancha, Dani. Até a água. Até a água. Caramba. Porque eu, sinceramente, não sei. Ô, desce. Desce, Lili. Anda logo. Anda. Ela não sobe quando está assim. Só quando está com... Porque eu uso protetor de colchão, né? Só que eu acho que eu fiquei um ano, né, Gabriel? Sem usar. Desde que a gente comprou. Ficou um ano, mas a Lili nunca fez xixi. E ela dorme com a gente na cama, mas sempre o protetor e o lençol de elástico. Entendi. Aí agora ele está assim. Então, além das manchas, né, tem muitas coisas que a gente não vê, né, por dentro, né, Leandro? Lácaros. Como você utiliza protetor, provavelmente não sai a tanta sujidade, né, da espuma. Sim, aham. Mas, geralmente sai. A água sai bem pretinha. É mesmo. Para a nossa saúde. Enfim, né? E é isso, gente. Bora lá? Bora. Vamos começar? Bora. Partiu. E olha, minha gente, temos uma geladeira aqui na nossa sala. Nova decoração, só que não. E estamos em faxina aqui. Estou recebendo hoje aqui na minha casinha a equipe da Hora da Faxina. Hoje a colaboradora é mais tímida, então vocês sabem que eu respeito o pessoal, né? Não vou filmar ela trabalhando, não. Mas, olha, está ficando maravilhosa ali a nossa cozinha. Caprichando. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Aqui tem também mais um colaborador que lavou os lençóis ontem, né, amor? Lavei, estendi. Estou esperando secar aqui. Vistoriando para a gente poder recolher. Mas já está seco ainda, não? Ah, ainda está um pouquinho, não. Está um pouquinho e fica seco. Ó, está quase, quase. Gabriel lavou porque a gente... Não sei se eu vou usar esse lençol ou o outro que está lá. Eu vou trocar. Olha, gente, está bem suja a varanda. E olha que eu passo pano, aspiro. Essas cadeiras mancharam. Essas daqui eu nem sei se vai ter jeito, gente. Porque pegou chuva, ficou um dia com chuva, sujeira, porque aqui não tem todo, né? Nelinha! É isso. Vamos que vamos. Bora lá. Bora que eu estou animada. Meu Deus do céu. Olha só como é que o profissional quando é dedicado. Olha a lâmpada. Amiga, explica aí, que eu não vou nem me atrever. Para que é essa lâmpada? Para clarear mais, né? Para a gente poder ver com detalhes. Caramba! Os pontos a serem mais focados. Então, em toda casa, a gente leva essa lâmpadazinha. E todo mundo gosta, tá? Porque clareia e todo mundo quer comprar a mesma lâmpada. Eu quero essa lâmpada. Dá uma claridade bem legal. Para ver bem a sujeira. Para ver bem. Para não passar nada. Não correr o risco de nada ficar sujo. Você precisa fazer tudo isso? Gente! Olha isso. Realmente dá para ver muito melhor. Olha só. Se inscreva no canal Vocês se lembram daquela cadeira que estava aqui na minha varanda? Olha isso, gente linda! Por isso que eu falo que a equipe da faxina é a melhor. Eu pedi pra ela, eu falei Poxa, minha amiga, será que tem como você tentar me ajudar aqui com essa cadeira? Porque assim, né? A hora da faxina é responsável por fazer a limpeza, manutenção, higienização. Mas quando tem alguma coisa que esteja manchada, Não é de responsabilidade da hora da faxina retirar as manchas das coisas, né? Porque mancha, vocês sabem como que funciona. E ela veio e colocou simplesmente... Foi cloro, cloro, né? Negócio sanitário, cloro, esfregou, deixou um pouquinho E, gente, saiu! Eu tô muito feliz! Caraca, a cadeira parece que é nova! E todas estão assim... Nossa, sério! Elas são as melhores! Arrasou, arrasou! A cadeira tá novinha! Uau! Caraca, olha lá dela! Bom, gente, depois dei uma passadinha ali no Hortifrute Aqui nessas barraquinhas que fica ali na freguesia Comprei algumas frutinhas, depois eu mostro pra vocês E também essa ração Tô dando essa ração aqui pra Lili Ela é muito boa, indicada do veterinário E ela até engordou, ela tá comendo melhor Dava Premiere, né? Que era muito boa também Só que ela enjoou, comeu por mais de dois anos Agora eu tô dando essa daqui E ela é muito boa A Lili tá até engordando E aí I think I'm beginning to read a sequence Why did you turn your back on me? Maybe there's something I don't see Could you just Shed a little up Shed a little up Shed a little up on me Shed a little up Shed a little up Shed a little up on me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O colchão nem dava pra ver, mas ele já tava todo amarelado. Não era só as manchinhas, não. Agora o Leandro tá lá na sala, né? O Gabriel tá lá com ele. Saiu tudo. Olha. Tudinho. Um colchão novo. Perfeito. Equipe da Hora da Faxina, como sempre, deixando sua assinatura aqui. Olha, até a minha cabeceira, gente. Lavaram, gente. Nossa, isso aqui foi de brinde, hein? Nem tava combinada a cabeceira. Limpíssima. Parece até outra. E olha, gente. Tudo limpinho. Brilhando. O quartinho. Sabe como tá com aquele cheiro de limpeza? É como tá. Ai, graças a Deus. Deus é bom, né? Preparando tudo pra quando eu ficar de repouso, eu ficar tranquila. Banheiro limpíssimo também. Tudo brilhando. Muito cheirosinho. Nossa, que delícia. Lilinha tá aqui no colo. Por quê? Não pode subir. Não conheceu, filha. Não pode. Olha. Olha este box. Sério. E o mais legal de tudo é que a gente tem cupom de desconto nas duas empresas. Tanto na Hora da Faxina, quanto na empresa da Karine e do Leandro. Né, filha? Eu vou deixar o arroba deles aqui na tela e também aqui na descrição, tá bom? É só vocês falarem assim, olha. Vim pela Dani Brito. Eles atendem todo o Rio de Janeiro. Tanto um quanto o outro. Agora eu vou tomar um banho, pessoal. Lili tá aqui quase dormindo no meu colo. Gente linda, já são quase 11 horas da noite. Vocês piscaram, anoiteceu. A gente saiu e voltou. Fui gravar numa hamburgueria. Corre lá no meu Instagram pra você ver. Publicidade. Fiz lá. Ficou a coisa mais linda. Gente, que lugar maravilhoso. Que hamburgueria. Sensacional. Vão lá conhecer. E vão lá no meu Insta. Aproveita. Me segue. Dá uma olhadinha lá. Nossa, assim. Surreal. Super diferente. Maravilhosa. É o trailer que se chama. Vale muito a pena conhecer. E agora já é tarde, né? Vou tomar mais um banhozinho. Colocar aquele pijaminha que eu coloquei ontem à noite, né? Primeira vez vou usar de novo. Que nem deu tempo de sujar. E vou agora, enfim, colocar a roupa de cama. Né? Porque o colchão já tá mais que seco. Tô doida pra dormir no meu colchão limpinho, novinho. E essa casa, gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui, ó. Tudo brilhando. Graças a Deus. Tudo pronto pra amanhã fazer a cirurgia do implante. Não sei como que vai ser. Acho que não vai colocar um provisório ainda amanhã, não. Acho que é só implantar o pino. Essas coisas, né? Depois eu explico pra vocês como é que foi. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Esqueci de mostrar as cadeiras pra vocês, né? Gente, ficou novinhas. A maioria tava com mancha. Pediu o Gabriel pra filmar enquanto eu tava lá na academia. Vocês viram, né? E tá limpíssima. Novinha. Zero bala. Essa daqui, ó. Todas. Amei o trabalho dos meus amigos. Eles são muito dedicados. Sério. Sensacional. Muito feliz. Muito contente. Agora sim, bora lá forrar o colchão. Olha agora aqui na luz noturna, né? Essa luz artificial dá pra ver. Zero bala. Realmente tira todas as manchas. E não só tira mancha, né? Limpa também de verdade. Tira os ácaros. A água sai pretinha. Tem que ver. Graças a Deus, ó. A cabeceira também limpíssima. Agora eu vou tomar um banhozinho. E vou forrar aqui a nossa cama. Vou colocar o protetor. Lenção de elástico. E tudo mais. Renção de elástico. Ruan. Se inscreva no canal. Bom dia, gente linda. Partiu lá pra clínica Sorria Penha. Tá no solão. Agora são nove e pouquinha, nove e cinco mais ou menos. Tô indo lá realizar esse sonho. Vou fazer um implante. Pra quem não sabe, eu extraí um dente. Esse aqui, ó. Olha, eu tô sem. E eu tinha muito medo de dentista, né? Sempre conto isso pra vocês. Inclusive, eu incentivo muitas pessoas quando eu converso aqui sobre isso. Eu morria de medo e eu jamais faria um procedimento desse, um implante. Agora dá pra ver melhor. Olha, faltando um dente. E a gente precisa cuidar, né, gente? Da nossa imagem, do nosso sorriso. Gabriel também fez um tratamento lá. Ele acabou de retirar o aparelho. Dá um sorrisão, ó. Que isso? Olha só. Olha ele. Pô, se eu me avisasse, eu tinha feito a barba, né? Retirou o aparelho. Cara, eu vejo os vídeos antigos e eu não me reconheço mais, não. Falo assim, gente... Verdade. Agora, o sorriso tá aqui. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem o antigo dele. Com o dentinho aberto. Pessoal, comer é muito bom. Muito bom. Já estamos aqui no sofá, deitados no celular, porque a gente não aguenta mais. A gente comeu muito. Você, né, meu bem? Eu comi um só. Eu comi três. E dei uma mordida no dele. Comi três. Mentira. É só pra amenizar que eu comi um e meio. Viram aí? Muito diferente, né? Não só o dente, mas o cabelo, tudo. Aí eu tô indo lá fazer esse implante. Fiz a extração do dente tem uns 70 dias. Cicatrizou completamente. Aí o doutor passou um antibiótico pra eu começar já a tomar hoje. E um anti-inflamatório também. Aí, quer dizer, pra eu começar a tomar ontem, né? O procedimento é hoje, mas eu comecei o antibiótico um dia antes. E aí, vamos que vamos. Eu vou contar pra vocês o que a gente fez hoje. Não sei exatamente o que a gente vai fazer hoje, mas vai ser alguma coisa. Dando início aí nesse procedimento de implante. Tô muito contente, gente. Era algo que eu queria realizar muito. Então, partiu? Partiu. Bora lá. Tchau. 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 família linda, maravilhosa. Eu ganhei esse arranjo do meu sobrinho. Sabe o Jonatas, filho da minha irmã, Esther? A namorada dele faz esses arranjos pra vender. E eu já até sei onde eu vou botar. Vou colocar no local, vocês vão ver se vocês aprovam ou não. E olha, gente, que lindo. É artificial. Ele já tinha comentado comigo o que ela faz. Aí eu tinha comentado com ele que esse eu achei lindo. Aí ele foi lá e comprou e me deu. Obrigada, Jonatas. Te amo muito. Obrigada, Juliana. Seu trabalho é lindo. Parabéns. Que Deus abençoe. Inclusive, eu vou deixar claro o contato dela aqui no Instagram. Se vocês tiverem interesse em encomendar e ver o trabalho dela, ela faz vários outros. São artificiais. Não precisa aquele cuidado de regar e tudo mais. Só tirar a poeira, é claro. Mas são de muito bom gosto. Muito obrigada, Ju. Que Deus abençoe. Obrigada, Jonatas, porque eu sei que foi um presente seu, né? Que você comprou pra mim. E olha, vem embalado. Aqui é espelhado o vaso. E eu vou mostrar pra vocês já já onde eu vou colocar. E vocês lembram, meninas, a minha chaleirinha? A primeira de vidro que eu tanto sonhei, ganhei, né? De um parceiro. Quebrou. Aí aquela outra antiga, que eu era apaixonada, branquinha, esmaltada. Um dia eu coloquei água. Aí fui lá pro quarto e esqueci. Quando eu vim, tava um cheiro de queimado. Gente, ela queimou todinha. O plástico desfez. Ela ficou toda pretinha. Fiquei triste. Aí hoje, depois do dentista, eu dei uma passadinha na Magal com a minha mãe. E eu amei essa leiteirinha. Achei uma graça. Aí quando eu pisquei, tava vendo uma outra coisinha do corredor. Daqui a pouco vem minha mãe. Com ela, paga. Me deu de presente. Minha mãe é um xodó, né? Gente, eu amei essa leiteira. Não é a chaleira, né? É uma leiteirinha. Mas dá pra esquentar água tranquilamente. Achei linda, olha. Que gracinha. Amei. Muito obrigada, mãe, pelo carinho. Vai ser muito útil. Amei, de verdade. Amei o presente aqui também, Jonatas. Aqui, meninas, olha. Aqui fica essa cestinha, né? Que eu ganhei de uma sequidora muito querida. Já tem um tempo. Coloco alguns produtos que eu uso no dia a dia. Na escadinha eu tô deixando agora a toalha. E pensei em colocar esse arranjo aqui no banheiro. Porque não tinha. Lá no outro tem. E nesse aqui não tinha. Uau! Olha que coisa linda que ficou. Deixa eu tirar a toalha dali. Pera aí. A toalha fica a mesma aqui. Aqui, às vezes, eu penduro um roupão. Né? Aí, aqui ficou essa bandeja. Ali a escadinha. E aqui ficou assim. Ficou lindo, né? Porque combinou, eu acho. É espelhado com espelho. Acho que tem tudo a ver. Ou eu posso usar do lado de cá também. Também fica lindo. O arranjo traz uma vida, né? Eu acho que eu vou deixar por enquanto aqui. Depois eu posso trocar. Achei que ficou muito lindo aqui, ó. Gostaram? Bom, gente linda. Agora eu tomei um banhozinho. Coloquei o pijama de volta. Vou descansar mais um pouquinho aqui. Mais tarde eu tenho que começar a edição desse vídeo. Que, como eu falei, eu tô sem minha editora, né? Quero contar pra vocês como foi. Eu tava tranquila. Até porque eu já conheço o Dr. Paulo. Ele é, assim, sensacional. Quando eu fiz a extração com ele. Porque esse dente aqui, ele foi quebrando, quebrando, quebrando. Só sobrou a raiz, né? Eu fiz a extração da raiz. Nossa! Não senti nem a dor da anestesia. Aquela picada. Porque as mãos dele são leves. Ele é muito paciente. Um amor de profissional. Um amor de pessoa. Sério. De verdade. E aí, eu tava tranquila. Porque eu já conhecia ele. Já tinha feito o procedimento. Tava tudo bem. Não sei o que aconteceu. Na hora, me bateu uma mini crise de ansiedade. Eu comecei a coração acelerar. Ficar com a respiração ofegante. Aí, ele ficou me perguntando a todo momento. Tá tudo bem? Eu falei, tá. Porque, no fundo, eu não senti medo. Eu sabia que tava tudo certo. Mas, acho que é o nosso inconsciente. O nosso corpo reage, né? Ao desconhecido. Mas, aí, o que aconteceu? Ele fez uma técnica que ele falou que dá certo. E deu certo comigo. Olha que legal. A todo momento, ele foi me avisando tudo o que ia fazer. Ele, olha. Eu vou fazer isso daqui. Vai ser rápido. Você vai sentir uma pressão. Mas, não é dor. Tá bom? Aí, ele fazia. Aí, eu sentia pressão. Mas, não sentia dor. E foi muito tranquilo. Sério. Nem precisava que ele vexame tudo daquele nervosismo ator. Mas, assim. Deu tudo certo. Graças a Deus. Foi rápido. Coisa de 30 minutos, eu acho. Ou, nem isso. Foi muito rápido. Então, eu não vou saber explicar os termos técnicos certinhos. Mas, basicamente, ele colocou três estruturas, né? Como se fosse pinos de titânio. Que é um material que o nosso corpo aceita muito bem. Que já é um material, inclusive, usado em cirurgias ortopédicas. E agora, a gente vai precisar que esse material calcifique, né? Durante quatro meses. Aí, depois de quatro meses, sim, a gente vem com o dentinho. Eu ainda não tô com um dente de porcelana. E aí, depois, é só colocar o dente e tá tudo certo. E aí, eu vou partir ser feliz. Ai, gente. Não que eu não seja. Eu sou muito feliz. Vocês entenderam, né? Nossa, que felicidade. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Passando aqui do lado. Inclusive, um cupom de desconto que a gente tem lá na Clínica Sorria Penha. Porque vocês sabem, né? Eles são meus parceiros. E eu dou muito graças a Deus por essa oportunidade de ter eles como parceiros. Então, eu consigo cupom de desconto pra vocês também. Se vocês tiverem interesse em fazer tratamento lá. É só dar um print aqui, ó. Peraí que eu vou dar um sorrisinho. Vê um print? Então, se você for aqui do Rio de Janeiro, vai lá. Recomendo de olhos fechados pra vocês. Não recomendariam um serviço desse nível. E nem outro, em qualquer outro nível, se eu não confiasse 100%. Porque isso é muito sério, né? Dentista é coisa seríssima. E eles são nota 10. Se você tá precisando fazer um implante, clareamento. Aquilo também que costuma doer, que eu já fiz, que não doeu lá. Pelo menos as minhas experiências foram ótimas, tá, gente? Sei que cada caso é um caso. É canal. Eles fazem também. Gabriel colocou o aparelho. Vocês podem entrar em contato através, aqui, ó. Do direct ou do WhatsApp. Fala, vim pela Dani Brito. Aí você pede um orçamento. Quando te passarem um orçamento, aí você fala, olha. Eu sou seguidora da Dani. Eu sei que vocês concedem cupom de desconto. Aí você manda esse print do cupom. E aí eles vão aplicar o cupom no seu tratamento, tá bom? Espero muito que vocês possam aproveitar. Se vocês forem aqui do Rio de Janeiro, né? Porque é uma clínica, assim, nota 10. E eu tô muito feliz. Se Deus quiser, daqui a um tempinho eu vou estar com esse dentinho aí. Lindo e maravilhosa. Porque, gente, é um incômodo. Eu não tiro foto desse lado sorrindo porque aparece. Assim, ó. Sei lá. É horrível. Eu não gosto. E minha imagem, né? A gente precisa se cuidar, né? Então é isso, gente. Isso foi um resumo aí do que foi hoje. E foi bem tranquilo. Daqui a uma semana eu vou lá só retirar os pontos. Depois tem que esperar calcificar. Pra colocar o dentinho provisório. E depois o definitivo. Espero que vocês tenham curtido. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Amo muito vocês. Deixa um likezinho pra mim e um comentário se você puder. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Lilinha. Tchau, titinhas. Tchau, 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 tchau.